o sol tá vindo para cá pessoal aí hoje tem bastante vans aqui né o pessoal das vans restaurante hoje tá tendo aí um né Vandangela tá tendo esse negócio aí de parapente ó o outro lado tá lotado de gente lotado a gente tá aqui no dado lugar que o sol tá vindo a gente tá bom mas é bacana e deixamos o carro aqui na sombra tem outra mesinha ali e aí o pessoal da rua parou debaixo da água nós paramos aqui ó é bacana é gente estamos fazendo hoje um bate-volta então a gente nem alugamos o quiosque mas tem os quiosques que dá para você alugar que custa 30 reais né e tem um riozão aí tem churrasqueira pia torneira churrasqueira pia tomada não é é tomada para você recarregar o celular né que aconteceu foi o nosso caso e aí pessoal ó ó ó ó ó o riozão aí ó os pescadores Bacana aqui Boa bebidinha boa Boa bebidinha? Geladinha, gente, vai estar geladinha Gente, estamos na prainha de Mirestrela Onde que hoje está agitado Realmente hoje está Que eu nunca vi Mirestrela tão agitada assim Mas hoje está bacana E o sol também está bem agradável E ainda tem os pescadores ali também Pescando Eita, hoje tem pescador Hoje tem esse evento E o sol está lindo Você vê como é eclético as coisas Um gosta de pescar Um gosta de pescar O outro já gosta desses parapentes Que fica lá no ar É Cada um com a sua curtição A gente já gosta disso daqui, né Dona Andiaco? Pé no chão Pé no chão Olha lá, os pescadores lá Encosta o carro assim debaixo da sombra E você já observou que o vento já deu aquela acalmada? Ah, deu Agora a tarde já Mas estava o vento e agora já deu aquela acalmada É isso aí, gente É a curtição do povo aqui do interior Praia de mira estrela É isso aí, pessoal Olha lá O pessoal fica dando as voltas aí no parapente E o riozão está ali Os pescadores estão ali pescando Olha lá, o casal pescando Isso daí é bacana A gente gosta disso Coloca o fullerzinho Dona Angélica Pode beber à vontade Seu velho está só na água Ah, esse está só na água, né? Tem que dirigir, né Dona Angélica? Pô, mas hoje foi maravilhoso Tá bacana, gente Antes do almoço Eu tomei uma Uma garrafa lá, pessoal Só uma garrafinha Como é que chama? Patagônia Uma Patagônia Maravilhosa E aí está ótimo, né? E ficamos aqui debaixo desses corqueiros É, desses corqueiros aí Bacana É isso daí É isso aí, gente Na cidade de Mira Estrela Prainha de Mira Estrela É um lugar bem tranquilo Bacana Que você venha conhecer E ainda conheça Olha o pessoal dando as voltinhas Lugar bom, hein? Bom demais Lugarzinho agradável, né? Olha, Dona Angélica Aí, ó Uma sombrinha, pessoal Olha que bacana Maravilhoso É isso aí, gente O final de semana Na prainha de Mira Estrela Dia de sol Dia de sol E a senhora está bebendo o que aí? Eu estou bebendo uma água tônica Colher está livre Colherzinha Água tônica Ah, muito bom, né? Mas com elemente isso, né? É? Água tônica com Isminov É, ósseo E aí, ósseo